Temos que falar do Corinthians, porque o Corinthians tem torcedor reclamando de arbitragem. Muitos, inclusive, me mandaram mensagem, como eu fui xingado ontem. Ah, quando foi o pênalti do Grêmio, falou adoidado. Agora e o pênalti pro Atlético Mineiro? Eu já vou dizer, tá? Eu achei pênalti. Não tinha nem saído o pênalti ainda, quando acabou o programa? Não, 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 mas diz nas minhas redes sociais. Ah, tá, porque no programa... É, não. Porque o turista ainda não dá pra ser, né? Porque eu falei nas minhas redes sociais do pênalti contra o Grêmio, que eu não achei pênalti. E aí os corintianos, e eu achei pênalti. Achei um pênalti infantil? Achei. Mas achei pênalti. O segundo pênalti pro Atlético Mineiro, um pênalti pra mim pouco inteligente, do melhor jogador do Corinthians no momento. Mas eu achei pênalti. A gente vai levantar o debate aqui no programa também. Boa tarde a todos. Ontem, né, você estava no Conelado, eu estava no jogo do Corinthians. O Corinthians que fez até, jogou bem, viu, Tico? O Corinthians a gente não criava nada. Primeiro tempo criou, botou o goleiro lá pra trabalhar do Atlético Mineiro. O Corinthians que com o Rumi Dias a chegada joga mais consistente. Jogou com três volantes ontem. Anieri, o Santana, né, e o menino da base lá, o Rian, né, fechando, deixando o garro solto. O Romero e o Roberto, né, bem sólido. O Atlético Mineiro, um time bastante forte, mas quando a gente soube neutralizar, dois gols de pênalti, que pra mim também foi. O garro mete a mão na bola. E o outro, a princípio, eu achei que o André não tinha feito, não tinha feito a falta, né? Mas fez a falta, foi pênalti sim. Né, o Rio Alberto faz o seu décimo sexto gol na competição, na temporada. Né, o Corinthians tá pecando é pelo primeiro turno, os pontos que perdeu lá atrás. Se tomar dois a um do Atlético Mineiro, o Atlético que era apontado como um dos favoritos na temporada a ganhar título, não é normal. E jogando bem, por incrível que pareça, o Corinthians jogou bem ontem mesmo, brigou até o último momento. Né, o Atlético Mineiro que tem Hulk, Scarpa, Paulinho, Bernardo chegando, time muito forte ali, no meio campo pra frente, né, contratando jogadores. E o Corinthians se acertando. Parece que o Corinthians vai fazer um segundo turno melhor do que o primeiro, se jogar, como vem jogando nesses últimos quatro jogos, com a chegada do Ramon Dias. É, é um Corinthians diferente, realmente, com a chegada do Ramon Dias. Né, eu tava até assistindo ao jogo com o Flávio, né, a gente tava junto também, é corintiano, e a gente falava. É um Corinthians diferente, é um Corinthians que joga. Pelo menos mais vontade, né? É, é um Corinthians que corre, que marca, que cria algumas chances. Agora, é também um Corinthians, Flávio Prado. Que continua brigando contra a zona do rebaixamento. O Vitória tem 18, o Corinthians tem 19. Porque eu nem coloco o Grêmio, porque o Grêmio tá um ponto atrás do Corinthians, mas ele tem dois jogos a menos. Então, eu acho que o Grêmio, a possibilidade de passar esse Corinthians é bem grande. Hoje, o Corinthians tem que brigar com Vitória, Cuiabá, Fluminense, o Atlético Goianiense já caiu, né, gente? Já caiu, 12 pontos. A zona de rebaixamento ali, o primeiro dentro da zona tem 18. É difícil o Atlético Goianiense sair. Agora, volta o torcedor corintiano a temer ali a zona do rebaixamento. E outra coisa, eu não te falei, no aeroporto, vem um corintiano tentando me intimidar. E assim mesmo, pilhado, tem que respeitar o Corinthians, botando a mão no meu peito. Falei, como é que é? Ele é isso mesmo, respeita o Vampeta, aquele nosso. Falei, meu, tu tá maluco, o Vampeta é meu amigo. Ah, e a Lívia ficou louca, porque aí eu fui pra dentro dele também. Ah, não foi ele na daquilo? No aeroporto, Congonhas. Ele falou, sim, senhor. Ué, pode perguntar pra Lívia, a Lívia me deu um esporro. Porque aí o cara veio e aí colocou a mão no meu peito, você vai respeitar o Corinthians. Falei, irmão, tu tá querendo crescer pra cima de mim? Eu faço o meu trabalho, brinco, vou sempre brincar com os meus amigos. Aí amarelou também. Se tivesse em grupo, ia ser outra coisa, que a gente sabe. Mas também, pô, o cara achar... O que que eu posso falar de maravilhas do Corinthians hoje? Não dá pra falar. Aí o torcedor quer o quê? Que eu engane? É lógico. Mas é óbvio que o Corinthians tá brigando pra não cair. A tabela é da décima posição pra baixo, pô. Mas não é da décima pra cima, assim, pra chegar entre os seis primeiros, né? Pelo turno horrível do Corinthians, né, Flávio? Agora, o que impressiona, Flávio, é que o torcedor quer que fale bem quando a fase é ruim. Se o Corinthians começar a jogar bem, é claro que a gente vai falar bem. Mas o próprio torcedor devia estar questionando o Corinthians, que pra mim tá melhorando um pouco com o Ramon Dias. O cara que vem pra cima e tá um idiota, não tem nem que ser considerado, senão ele já nem... É um bobo, é um bobo. Então, dane-se ele, pô. Não tem... Tem que falar... Sabe o que nós temos que falar, Pirando? O que a gente acha que tem que falar e acabou. Não temos que dar satisfação ao cara que é doente, ao cara que... É problema dele, pô. Doente pelo clube, eu tô dizendo, né? Então, dane-se esse cara. Não tem que ter pauta positiva, que nem fala o Mauro César. Eu falo aquilo que eu penso. O cara concordar, concordou. Não concordou, não concordou, é problema dele. Acho que não tem que ficar muito preocupado com isso, não. O Corinthians joga na... O time do Corinthians é ruim pra danar, pô. Essa é a verdade. Mas melhorou o com o Ramon Dias, né, Flávio? Deu uma melhorada. Não dá pra piorar, né? Piorar era bem difícil. É verdade, ué. Como é que vai piorar um time ruim desses? Mas ele corre risco de rebaixamento, sim. Ainda corre. Claro que corre. Ainda tem muita coisa pra rolar pela frente aí. O Corinthians vai brigar até o fim. O Corinthians é time... Lembra que eu falo que São Paulo é time do quinto pro décimo? O Corinthians é do décimo pra baixo. Então tem do décimo ao décimo sexto pra ele se salvar. Do décimo sétimo até o vigésimo pra ele cair. Esse é o nível do Corinthians. Se ele estiver muito bem, vai chegar em décimo segundo, décimo primeiro. Se ele estiver muito mal, ele cai. Porque o time é ruim. Esse é o ponto. É isso. E o Ramon Dias chegou, como sempre chega. O cara, quando chega, sempre melhora, né? Depois você cai na real. Aí você começa a sentir as dificuldades. Essa é a realidade do Corinthians. Onde foi o resultado normal. Perder do Atlético, concordo com vocês, é normal. Mas não quer ter muita coisa, não. Eu vi o jogo do Cristiúma, por exemplo, ele ganhou meio na bamba, meio na sorte. Então ainda é muito... Quando chega técnico novo, todo mundo quer mostrar serviço. Deixa baixar a poeira e a gente vai sentir. Mas o time do Corinthians é ruim. É de décimo pra baixo. Ora, tem seis posições pra escapar e tem quatro pra cair. É isso. É essa a vida do Corinthians. É o que ele vai fazer até o final. É, é um Corinthians que... Eu até discordo um pouco. Eu acho que o Corinthians pode melhorar um pouco pra ficar no meio da tabela. Não sei se o Corinthians vai lutar pra não cair até o final. Até porque vai contratar, né? O Corinthians vai contratar, pelo que a gente tá escutando aí. Pra ver o que ele vai contratar, né? Às vezes até piora quando contrata. Gente, mas não é possível que o Corinthians vai continuar contratando mal. Será que não aprendeu com os erros? Se é possível. É totalmente possível, é até provável. Se é possível. É isso aí, provável. É provável. Eu acho que é possível, possível e provável. Tem umas contratações, o pilhado que a gente fala, que elas são contratações de, digamos assim, troca de gentilezas. Sabe? O cara tá devendo muito pro empresário. O empresário coloca alguns jogadores no time e tal. Ontem a gente comentava sobre o São Paulo. Só fazendo um parênteses. Sabino. Sabino do esporte tá no São Paulo. Um ano, um ano. Por quê? Qual a razão do Sabino tá no São Paulo? Obviamente, né? Aquela coisa de, ó, eu quebro o galho aqui, você me quebra o galho lá. Tô falando de honestidade, não. Tô falando de levadinha. Nada disso. Mas aquela coisa de, sabe? De um ajuda aqui, outro ajuda ali lá e tal. E a mesma coisa. O Corinthians deve pra um monte de empresários. É difícil você falar não pra quem você tá devendo, né? Então, não sei. Vamos ver o que o Corinthians vai trazer. O Corinthians tá trazendo alguns jogadores com bula. Você não sabe quem são os jogadores. E realmente o André foi. Ontem ele vacilou, mas ele parece ser bom jogador. Agora apareceu esse Charles aí também, que é todo jogador com bula. Mas o cara pode funcionar, claro, né? Não sei. Vamos aguardar. Vamos aguardar que dá pra ficar pior, sim. Também dá. Ó, o Vamp acha que vai melhorar. O Flávio Prado acha que pode piorar. Pode. Não quer dizer que vá. Não há possibilidade. O Corinthians contratando pode ser um risco de piorar. Eu acho que melhora um pouco pelo que eu tô vendo agora com o Ramon Dias. Eu já tinha falado antes. Eu falei, ó, se continuar como tá, o Corinthians vai brigar pra não cair até o fim do Brasileiro. Agora, eu acho que melhorou com o Ramon Dias. Eu acho que vai contratar, pelo que o Corinthians tá falando. Você acha que melhora, que piora, ou você acha que vai brigar ali contra até o final? E outra, né, Bruno? Perdeu também do Atlético sem o Atlético fazer um massacre contra o Corinthians. Perdeu de uma forma infantil, que a gente vai falar já já. Pra mim, foi pênalti. Um pênalti burro do melhor jogador do Corinthians hoje, na minha opinião. Mas não podia dar um carrinho daquele com a bola saindo do domínio do Paulinho. Eu acho que algumas coisas melhoraram. Aí vão ver até quando, né? Se é uma coisa de longo prazo. O Ramon Dias, ele apostou num time mais físico, depois que ele assumiu. É um time... Hoje é mais difícil ganhar do Corinthians do que há algum tempo atrás. É um time mais físico, mais marcador. Pra criar, ainda tem muita dificuldade quando precisa ter a bola. Quando contra-ataca... Pra criar até mais do que antes, né, Bruno? Ontem meio finalizou pra caramba, né? Sim, que era um jogo que o adversário dá espaço, né? Acho que ainda tem um desafio, um jogo em casa, que o adversário vai ter... Que ele precisa atacar pra fazer o resultado. Vai ter o Juventude. Logo, o Juventude deve jogar fechadinho aqui. O Juventude e o Bragantino, dois jogos seguidos em casa. O Juventude deve jogar tudo fechado. É um jogo que ainda pode criar uma dificuldade, assim, no Corinthians. Tem que ficar com a bola e tem que criar um espaço contra o adversário fechado. Isso é um cenário. Mas é um time hoje mais duro de ser batido. O Ramon, ele fez algumas opções bem pelo lado físico dos atletas. Um exemplo bem claro, o Breno Bidon. Que é um jogador muito técnico e leve. E ele optou por jogadores mais físicos. O Rian é um jogador mais forte que o Bidon. O Alex Santana, que chegou do Atlético Paranense, é muito forte. Ele fez essa opção. Ele usou, ontem não, porque o Kaká tava fora, mas ele usa três zagueiros. Já usou duas vezes, três zagueiros. E você acha que ele acertou nisso? Acho que sim. Acho que o que ele tá tentando fazer primeiro é fazer com que o time perca menos. É... Vamos perder... Antes era muito fácil ganhar do Corinthians. Agora tá mais difícil. É um time que se defende melhor, que tem mais imposição física. E se você não perder, você vai ganhando essa confiança. Você joga mais tranquilo. Então acho que esse é o primeiro passo. E nesse primeiro passo acho que foi bom. Hoje é mais difícil ganhar do Corinthians do que é. Antes era muito fácil ganhar do Corinthians. Qualquer time minimamente organizado tinha grande chance de ganhar do Corinthians. Hoje não. Hoje você tem que suar mais pra ganhar os jogos do Corinthians. É, a gente tem aí o Ramon Dias falando sobre essa partida do Corinthians. Que ele disse que o Corinthians teve um nível muito alto, tá? Muito competitivo e que é uma diferença enorme como está mudando o time. Como está crescendo, como está competindo. Foi o que falou o Ramon Dias. Vamos abrir aí pra dar a palavra pro técnico do Corinthians depois da derrota de ontem pro Atlético Mineiro. O nível que teve Corinthians foi muito alto, muito competitivo. Acho que é uma diferença enorme, muito grande. Como está mudando o equipamento, como está crescendo, como está competindo. Nós nos sentimos muito orgulhosos de estes jogadores porque estão transformando de um Corinthians que não competia a alta competência. Hoje tivemos, me parece, por o que se viu dentro da cancha, tivemos mais situações mais claras que eles. A pesar que tivemos apenas três dias de descanso, que venimos de jogar, e eles não jogaram, tinham uma vantagem deportiva. Mas o equipamento sempre mostrou com muita atitude, um nível muito alto tácticamente. O que mais me gusta e que analizamos nós, é o táctico. Como cresceram tácticamente, como estão crescendo, como está levantando um nível muito alto Corinthians. E nos sentimos orgulhosos. Falando de VAR, tiveram dois pênaltis pro Atlético Mineiro, né? E o corintiano tá reclamando, inclusive me mandaram várias mensagens. Várias mensagens. Pô, filhado, você não vai falar do pênalti marcado pro Atlético Mineiro no fim do jogo? Eu achei pênalti, gente. Eu achei pênalti, achei um pênalti muito infantil. No primeiro lance, eu achei, na hora que eu tava fazendo o jogo, eu comentei na hora, o Fausto Rolga me perguntou, não foi pênalti. Primeira impressão que deu logo pela primeira câmara, que não foi. E depois, pela câmara, ao contrário... Pô, mas não tem como, né? Mas também, por que que o André Ramalho, né? André Ramalho. Por que que o André Ramalho deu aquele carrinho? Eu achei que ele achou que o Paulinho ia bater de primeira. Você acha que o Paulinho ia bater de primeira, o Paulinho dominou? Aí pode ser. Porque o Paulinho perdeu o domínio. Mas pior do que aquilo, a origem da bola também, a bola nas costas do Félix Torre, o Hulk, e o Hulk cruza. Aí vai chegando ali. Ó, muito desagradinho de dar o carrinho pra tentar que o atacante evite o chute, né? Só que ele travou, né? Ele foi cortar o chute de primeira, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ah, é verdade. Ele pode ter achado que o Paulinho ia pra chutar. Porque é pênalti, gente. Ele tocou no Paulinho. Foi pênalti. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O torcedor que brigou com você... Pênalti. O torcedor que brigou com você no aeroporto tá errado. Não, não, não. Mas o do aeroporto foi antes. Se fosse depois, isso é pior ainda. Olha aí, cara. Na rede social foi pênalti. Olha aí, cara. Pênalti clareceu. Porra, ele toca e ele toca forte no Paulinho. E o primeiro não se fala, né? O primeiro foi um pênalti muito burro, né? Não, porque assim, ali a reação do Galo... Pô, mas não pode abrir a... É, não pode abrir. A reação do Galo falou... Essa parada vem na minha cabeça aqui e vai arrancar, né? É pênalti. Não dá pra discutir isso, não. Ele pega a perna esquerda, né, dele. Cara, olha isso. A imagem é muito clara. Ó, 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 ó. O Paulinho adianta... Olha! A pergunta é, se fosse a favor do Corinthians, esses caras que estão falando que não foi, eles falariam que não foi também? É, não falariam. Não, mas qual é a bronca? E aí eu entendo a parte do torcedor. É que no último jogo do Corinthians, teve um pênalti polêmico, que foi marcado pro Corinthians. Contra o Grêmio, né? Que foi um pênalti, na minha opinião, inexistente. E que foi marcado pro Corinthians. E aí o torcedor diz, ah, quando é pro Corinthians, falam. Agora não vão falar, mas eu achei pênalti. É, eu achei pênalti. Se lance, vampi, você achou. Achei pênalti também. Flávio Prado. Pênalti, pênalti. Bruno. Pênalti. Todo mundo achou pênalti. Eu acho que, claro, o torcedor pode... Muito torcedor disse o seguinte, ah, mas a bola já tinha perdido o domínio. Ah, a bola já ia pra fora. Essa bola ali, né? Sim, mas... O Paulinho toca antes na bola, e aí o André Ramalho pega ele, né? Isso. Foi isso que o Paulinho foi mais rápido, né? Chegou, tocou na bola, e o André Ramalho chegou um pouquinho atrasado e atingiu o jogador. Olha isso. Isso aí, isso pra mim é pênalti claríssimo, tá? Pênalti claríssimo. E o primeiro foi muito pouco inteligente do Garro, né? Você não pode abrir o braço do jeito que ele fez. É braço fechado, é braço colado no corpo. Vamos botar o primeiro? Porque aí são dois gols do Hulk. E que aí o torcedor corinthiano pediu, tem que falar... Ó, olha aí, ó. Olha aí. Ele abre, pô. Pra que que ele faz isso, cara? E eu olhando essa bola... Eu sei que é reflexo, né? Não, foi pênalti, mas não foi falando. Essa bola pra mim é lá na forquilha, viu? É, bateu bem, né? Tava fazendo a coisa. Você acha que a bola ia entrar? O que que eu acho que ele fez? Eu acho que ele se assustou, achou que a bola ia bater no rosto dele. E não ia bater, não. Aí ele levanta, mas é pênalti, é pênalti. Não dá pra discutir. É, porque na câmera lenta, você fala, pô, pra que que ele esticou? Mas lá na hora, pode parecer que a bola vai na cara dele. É no rosto dele. E proteção é permitido, mas não ia no rosto dele. Ele vacila mesmo. Tá, se proteção é permitida, é duvidoso, não, né? Não, não, nesse caso não, porque não vai no rosto dele. Eu falei, ele deve ter achado que ia no rosto dele. Mas assim, proteção é... Tipo, a bola vem, você faz aqui, né? Vou esticar assim, não tem nada a ver. Não, foi pênalti. E olha o chatinho com o negócio de pênalti lá. Não, foi pênalti. Ele faz um movimento, né? É claro lá. Ele movimenta, ele joga o braço pra cima ali, aí sai daquilo que é, ele fala, movimento natural. Aí não tem nada de natural. Aí ele faz um movimento, estica o braço e... Acho até que com medo da bola bater nele, mas aí não tem jeito. Dois pênaltis foram bem marcados. Por incrível que pareça, né? É, é, é... Não, eu achei que o corintiano achou injusta, injusto o resultado, porque não achou... Eu achei. O corintiano não, porque o Vampeta é corintiano e disse aqui que achou pênalti. Mas muitos corintianos estão reclamando. Acho que o corintiano jogou melhor do que vem jogando. Não acho que o Atlético mereceu a vitória. O jogo tava 1x1. 1x1 no começo do segundo tempo. O Garro poderia ter feito 2x1. Depois que foi, foi dois lances seguindo assim, né? O corintiano poderia ter virado no comecinho do segundo tempo. Criou bastante oportunidade. Foi uma boa partida do corintiano. O problema do corintiano é o primeiro turno, né? Perdeu muitos pontos. Como o Fluminense também tá reagindo. Mas eu acredito que o segundo turno melhor do corintiano ali pra brigar, pra sair daquela zona incômoda. Você acha que esse corintiano você não tinha otimismo nenhum? Até pouco tempo atrás. Com o Ramon Dias você tá tendo. Tá jogando melhor. Precisa o Romero melhorar. O companheiro do Wilberto de ataque. Porque lá o setor defensivo já melhorou. Até mesmo com os três zagueiros. Ele também jogou com três zagueiros. Jogou com três volantes. Mas eu manteria aí esse meio-campo com Alex Santana, Anieri, Garro e o garoto lá, o... Rian. Rian. É bom esse menino, né? É. Ele é interessante. Ele jogou muito, jogou muito na Copa São Paulo, ele. Esse molequinho, ele é. Eu manteria esse cinturão aí. É tão difícil lançar em um menino. Esse menino, ele é interessante. Ele vai pro jogo, ele não pipoca. Toda vez que eu vi, eu gostei. Achei interessante. Eu acho ótimo lançar o moleque da base. Eles trazem uma mulambada aí que você nem sabe o que é. Jogador de fora, jogador de meia-boca. De países que não tem tradição nenhuma na bola. Eu não lanço um moleque desse. Eu gostei. Isso foi uma boa sacada. Eu acho que esse moleque pode render bem pro Cunic. E até ser negociado lá na frente, se for o caso. Eu só não tô gostando desse negócio de tirar o Wesley do time. O Wesley é jogador mais, mas o concorrente é o Wesley. Pra mim, meu ataque é o Wesley e o Roberto. Nessa formação aí. Eu acho esse menino mais... O Romero pode entrar depois. Tudo bem, capitão do time, o cara que fez mais gol aí pra bater o recorde em Itaquera, mas outros tempos. O Wesley hoje é melhor que o Romero. Dá mais velocidade. Outra característica. Outra característica. Mas ele... Eu sairia com o Wesley e o Roberto. O time de ontem... Esse é o meu concorrente. Esse time de ontem com o Wesley no lugar do Romero. É, aí muda a característica do time, né? Muda o jogo. Porque o Ranieri, ele ficou na frente da zaga, como o terceiro zagueiro, como o Ralf jogava antes. Eu até prefiro esse volante na frente do zagueiro do que três zagueiros mesmo fixos. E a zaga, você acha que é Torres e Ramalho mesmo? É. E o volante fixo. É, o Ranieri na frente. Então, eu acho que o... O Ramalho é muito bom jogador. Ele deu um mole absurdo ontem, mas ele é muito bom jogador, né? Não, é... A questão foi tentar tirar a bola, né? Mas você não achou mole dele? Não, ali... Não, a gente tá sujeito a isso. E o Cacá no banco, quando volta. É, o Cacá no banco, o Gustavo Henrique, quando precisar. Eu acho que o Wesley, voltando a ele, ele é um triblador. Isso aí é o cara que faz... Vai pra cima. Flávio, só um minuto. A gente vai pra um break, hein? Break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. E a gente nunca sabe. Só precisa se ele tá indo um pouco mais em tranquilidade. Ontem ele saiu, ele outro dia saiu do jogo xingando pra caramba, chutando lá tudo no banco. Ontem, depois do jogo, ele também foi filmado ontem pelo ESPN. Ele xingando, mandando todo mundo... É, o problema é que, pra saber, às vezes um garoto desse, ele é promissor, ele começa a jogar bem. Aí, por alguma razão, ele é sacado do time e ele baixa. Moralmente, ele baixa e ele não volta mais a jogar o que podia jogar. Acho que ele tem um potencial muito grande pra ficar no banco de reservas de um time como o Corinthians. O time do Corinthians é fraco, pô. Não é um time, ó, você tá numa baita máquina de jogar futebol, aí um garoto bom de bola. Agora, no time do Corinthians, o Wesley não jogar é uma coisa muito doida. Tem que jogar, pô. Tem colegas que cobram o Corinthians e é muito provável que ele seja vendido também, né? Nessa janela. O Romero tomou o terceiro cartão amarelo, Flávio, ontem. No banco, né? Reclamou lá com o juiz. Vamos ver quem é o Ramon Dias vai botar agora. Ah, porque é Copa do Brasil. Não é pelo brasileiro. É, no fim de semana. É, pega o garoto. E o Wesley, ele, segundo os colegas, ele tem uma proposta do Fenerbahçe. Oficial e tem sondagens de outro. Mas parece que o que fez proposta foi o Fenerbahçe. Tal. Do José Mourinho. Eu acho que, assim, é um potencial de venda, potencial de tudo. Agora, tem que botar um moleque pra jogar? Primeiro porque ele é melhor do que os caras que estão lá. Melhor que o homem. De cara é isso. É outra característica e tal. Muita força. Segundo, se você botar o cara no banco, você não sabe como ele vai reagir. Eu prefiro que ele fique reclamando, ranheta, do que abaixa a cabeça. E pare de jogar futebol. Porque tem cara que é assim, né? Tem cara que começa a sair do time, vai perdendo moral. E ele é um jogador que... Não, quando eu falo voltar a jogar, parar de reclamar, volta a jogar. Volta a jogar que ele joga muito. Ele é o melhor atacante do Corinthians. O Wesley. É. Eu acho também. É, você sempre falou que era o Yuri Alberto, né? É, atacante de beirada. Você tá mudando de opinião rápido, né? É, 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 é. Eu estou vendo gente aqui, só é o cara botar a mão no ombro, que está louco para pular. Você tá mudando de opinião rápido. O cara botou o louro. O Wesley. Agora, você sempre falou que era o Yuri Alberto. O Yuri Alberto. Por dentro era, na verdade, o ataque do Corinthians é esse. O Romero, você não... Entra depois. Você não curte muito o Romero, né? Gente boa. Não é monstro, não. Não, gente boa. Amigo do Balboeno é meu amigo. É, mas tem que dar, né? Uma moral pro Wesley, porque realmente é o talento que o Corinthians tem. E outra, Vamp. O Wesley, vale a pena tentar negociar pra ganhar dinheiro? Ou vale a pena tentar fazer virar ainda um grande jogador no Corinthians e ele fazer a diferença dentro de campo? Ganhar dinheiro. Vende grande dinheiro e bota a casa em ordem. Precisa de dinheiro? Você acha que é um bom jogador no Corinthians fazer dinheiro? Não é só o Eric. Qualquer jogador no Corinthians hoje não tem esse privilégio que tem o Palmeiras, o Flamengo, de recusar a proposta. O Corinthians precisa, pô. Você viu que tava assim o patrocinador macho agora que chegou? Precisa. É, é um Corinthians, né, que vai continuar batalhando ali embaixo, mas que já dá mais esperança pro velho Vamp. Ava gente precisa, né, que vai continuar batalhando ali embaixo. Até a próxima. Namaste. O Zachariah.